Fazia mais de dois anos que a gente não tinha contato, mas mesmo assim ela me recebeu, me acolheu e super me apoiou. Naquela noite eu contei pra ela toda a minha história, todo o meu sofrimento e tudo o que eu havia passado nos últimos tempos. Foi então que ela me ofereceu abrigo e eu aceitei. Os dias foram passando e a minha filha começou a apresentar um comportamento bem estranho. Algumas coisas sobrenaturais e inexplicáveis começaram a acontecer com a minha filha, o que me deixava muito intrigada e muito preocupada. Os dias foram passando e a minha amiga havia ido pro barracão onde ela frequentava, estava tendo uma função lá e ela teve que ir pra ajudar. Eu sempre amei muito a religião, sempre gostei muito, cheguei a participar antes, mas naquela época eu não fazia parte de nenhum barracão e não estava em nenhuma casa. Então eu decidi não ir participar daquela função porque eu não fazia parte da casa e nem conhecia a casa ainda. Durante a função, o babalorexá da minha amiga resolveu abrir o jogo e ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Questionou a minha amiga que contou pra ele toda a minha história e tudo o que eu havia passado. Foi então que ele pediu pra que eu me dirigisse até o barracão pra que ele abrisse o jogo diretamente pra mim e conversasse comigo. E no mesmo final de semana eu me dirigi até o barracão pra poder fazer o jogo. No jogo foi revelado que o genitor da minha filha estava fazendo coisas terríveis pra mim, mas infelizmente estava afetando a minha filha. Naquele mesmo dia eu tomei um ebó, mas a minha filha continuava apresentando os mesmos comportamentos e coisas sobrenaturais acontecendo com ela. Eu comecei a ficar muito preocupada com a situação. Foi quando então a gente levou a minha filha pra mesa de jogo. No jogo a gente descobriu que ela precisava tomar um bori. O bori amenizou a situação, mas mesmo assim coisas sobrenaturais e assustadoras continuavam acontecendo. Eu cheguei a levar minha filha pra fazer um tratamento psicológico. E nada adiantava, as coisas não melhoravam. O tempo foi passando e eu me iniciei por amor a orixá naquela mesma casa em fevereiro de 2015. Eu renasci como dofonotinha de Ogum. E por obra do sagrado, em julho de 2015, a minha filha bolou na festa de Xangu, diante dos olhos de todo mundo que estava presente. Depois da festa a gente correu pro jogo, mas o orixá dela não se apresentou, apenas pediu a iniciação. A gente correu contra o tempo, fez tudo o que podia e conseguiu comprar tudo a tempo. E por obra do destino, a minha filha renasceu pro sagrado. Nasceu então a Rombona de Obá, primeira filha iniciada da minha amiga Yala Orixá. E desde a sua iniciação, nunca mais houveram episódios sobrenaturais nem com a minha filha e nem em nossa casa. Maria Padilha naquela noite me mostrou o caminho. Ogum me deu a direção e Obá transformou a história da minha filha. Esse é o meu milagre de Tugueiro. Ai, eu vou chorar. Ai, eu tô muito cansada. Eu tô toda arrepiada, eu tava me controlando muito, consegui gravar um take e a filha de Oxum vai chorar, gente. Vai chorar. Vocês acabam comigo. Vou estragar toda a minha maquiagem, não vou nem conseguir gravar os outros vídeos. Muito passada com vocês. Esses erros de gravação vai tudo pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês que eu choro durante a gravação. Acaba com a minha pessoa, suas histórias. Essa foi a parte 2 do segundo episódio de Milagres de Terreiro. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Marca os seus irmãos de santo pra ajudar a mana aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é se a deixa, arroba Danda Felmi. Tchau!